Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje eu vou estar aqui com o nosso físico, o Rogério, e nós vamos falar sobre a partícula de Deus. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje nós vamos falar sobre a partícula de Deus. Está eu e o Rogério aqui, nosso professor de Física, e nós vamos tentar abordar uma questão interessante para vocês. Mas antes de começar o vídeo, aquele pedido chato de sempre, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? E se você pode ajudar, seja membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Salve Rogério! Muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela presença, meu irmão. Então, hoje nós vamos falar da partícula de Deus, é isso? Oi, João. Boa tarde. Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo. Sim, vamos falar da partícula de Deus. Então, vai meu irmão, mete bronca. Dá a conotação técnica dela para a gente, para que nós possamos entender. E, por favor, fala também, eu tenho que colocar e iniciar dessa forma. Uma coisa que foi descoberta, ela sempre existiu. Concorda? Sim. Ou seja, nossa consciência, nossa ciência, identificou isso e deu essa nomenclatura, sendo que isso já existia. Correto? Sim. Correto. Por favor, meu irmão. Aliás, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a nossa conversa. Nós vamos fazer duas viagens no tempo. A primeira, bem próxima, nós vamos voltar a 13,8 bilhões de anos no passado. Eu acho que a gente tem uma ideia muito estranha e muito diferente quanto a questão de próximo e distante quanto a questão de tempo. Mas, por favor, continua. Não, essa teve uma certa, como é que eu vou dizer, essa jogada foi assim para fazer o povo rir, tá? Mas, nesse momento, vamos dizer assim, por volta desses 13,8 bilhões, o nosso querido universo nascia, ou, melhor dizendo, começou a se expandir. E, de uma forma, assim, um pouco muito genérica, costuma se chamar esse período, que, tecnicamente, se fala período de inflação ou inflativo, né? Chama-se de Big Bang, né? Porque se associa como se fosse uma grande explosão, o que, na verdade, não é, tá? Não, foi, na verdade, como se você pegasse, assim, um balão, aqueles balões de borracha de festa, as bexigas, né? E, ao invés de você ir um sopro por vez, até que ela ficasse no tamanho que você quer, o que aconteceu foi que, com um único assoprão, aquilo chegou no tamanho, vamos dizer assim, inicial do universo, tá? Ou seja, as primeiras partículas, ou primeiras partículas, né, se formaram, tá? Porque, antes disso, o calor era tanto que nada existia a não ser calor, tá? E, nesse momento, quando o universo, vamos dizer assim, de uma forma bem, bem genérica, pôs o pé no freio, tá? Que o período inflativo inicial cessou, uma das primeiras partículas que se compôs, se criou, vamos por assim, foi justamente o bóson de Higgins, também conhecido como partícula de Deus. Cabe aí uma explicação simples do porquê desse nome de partícula de Deus? Porque imaginava-se que essa seria a partícula que seria a origem de todas as outras. E, como os jornalistas não sabiam como nomear essa partícula, porque até então não se chamava bóson de Higgins, apenas se chamava bóson teta alguma coisa. Um nome técnico dado, vamos dizer assim, pela ciência, né, porque ele era uma partícula de fundamentação puramente teórica, né? Entendi. E, vamos dizer, nesse ponto, essa partícula se tornou efetiva, ela começou a agir sobre o universo, tá? e daí pra diante, como eu vou dizer assim, como um efeito cascata, um efeito dominó, né, aquela fila de dominó, você bate no primeiro, vai cair no todo mundo, né? Então, essa partícula, vamos por assim, começou a refrear o calor, perdão, e transformar esse calor em massa. Por enquanto, vamos pôr esse ponto de interrogação aí, vamos deixar ele quietinho aí um momentinho. Agora, nós vamos dar um salto no tempo e vamos para 1916. Um rapaz de 26 anos, chamado Albert Einstein, colocou e propôs a teoria geral da relatividade, ou da relatividade geral, tanto faz. baseado na teoria da relatividade, você tem perguntas que você olha o céu à noite, por exemplo, e você vê aquele monte de estrelas, tal, mas vê muito mais espaço vazio, né, o chamado preto da noite, né, muito mais espaço vazio do que realmente estrelas no céu, né, e como os físicos são caras curiosos, né, através de uma série de cálculos, observações e tudo mais, se fez uma somatória mais ou menos aproximada de qual seria a massa total do universo, né, dos corpos existentes no universo, liam-se planetas, estrelas, asteroides, e por aí vai, né, fizeram uma soma disso, deu um valor x qualquer, que eu não me atrevo, né, a tentar lembrar o tamanho do valor, tá, vamos deixar que era muita coisa, tá, e dividiu-se pelo volume, se estima também que o nosso universo agora tem, né, e você olha e fala, ué, mas a conta não fecha, tá faltando massa aqui, cadê essa massa, né, cadê, tá faltando, não fecha a conta, bom, essa foi a primeira pergunta que levou um rapaz em 1962 a fazer essa pergunta, ué, mas espera aí, se Einstein, pela relatividade, diz que a dobra do espaço-tempo, né, abaixo de um elemento de muita massa, vamos dar um exemplo, imagine um tecido, um lençol de cama, fin e estirado, você joga uma bola de bilhar em cima, não, tudo bem, na hora que ela cair, ela vai afundar o lençol, né, e vai ficar aí, tudo bem, então, a gente considera esse lençol como o espaço-tempo e a bola de bilhar, vamos dizer assim, seja o planeta Terra, para dar um exemplo, ou o Sol, ou qualquer astro que você queira, e esse afundamento no lençol é o que a gente chama de poço gravitacional, ou seja, a gravidade como força, tá, muito bem, o que que acontece, quando se fez essa soma, subtraiu-se a gravidade, né, ou seja, pegou a massa toda, calculou-se quanta gravidade essa massa gera, tirou uma coisa da outra, faltou, ué, caramba, não fechou a conta, como assim, não pode, né, bom, a partir daí, Einstein, o próprio Einstein, pôs em suas equações uma constante cosmológica, que inicialmente, ele, ele mesmo declara, alguns anos depois, que foi o maior erro da vida dele ter colocado essa constante cosmológica, né, aí, passou-se o tempo, né, como tudo, passou-se o tempo, as coisas evoluíram e tudo mais, e, vamos dizer assim, centenas, talvez milhares de vezes, se provou que Einstein estava errado a respeito de si mesmo, que a constante cosmológica é uma realidade e mais do que isso é uma necessidade, tá, só que essa constante cosmológica abre espaço para duas coisas que um dia nós vamos falar delas, que seria a matéria negra e a energia negra, mas isso aí vamos deixar por aí, vamos parar. Deixa eu te cortar um instante, gostou daquele vídeo que eu te mantei de energia negra? Adorei. Então, aí, o que que acontece? De novo, nós voltamos e chegamos em 1962, foi num jovem chamado Peter Higgs, estava em Princeton, fazendo seu doutorado, fez a si mesmo essa mesma pergunta, né, e, caramba, por que a conta não fecha? Né, e começou, como dizer, rever os cálculos, vamos por assim, ou começou a pensar sobre o assunto, começou a indagar sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, bom, em 1962, ele chegou à conclusão de que deveria haver uma partícula, né, que depois, mais adiante, vai se descobrir que é uma partícula e um campo, eu já vou explicar isso aí já já, mas ele teorizou e publicou a teoria do bóson de Higgins em 1962. 62? 62. Aí, olha que incrível, somente em 2013, na verdade, iniciou-se a pesquisa com a ativação do LHC, do acelerador gigantesco de partículas, e no experimento que foi realizado em 2012, todo mundo estava desesperado à busca do bóson de Higgins, e depois de um ano de análise, né, porque o experimento em si ocorreu, se eu não me lembro, no começo de fevereiro, e a descoberta só foi consolidada, ou seja, conformada, em março de 2013, tá, um ano e um pouquinho depois. se eu não me engano, na mesma época que foi lançada a ideia do, foi trazida ao conhecimento do mundo o acelerador de partículas, se eu não me engano, foi nessa mesma época. Mesma época, foi o, a estreia do acelerador de partículas foi justamente o bóson de Higgins, tá, e aí o que aconteceu? Notou-se o seguinte, que faltava, vamos dizer assim, no conjunto de subpartículas que compõem o próton e o nêutron, tá, faltava alguma coisa que desse massa para essas partículas, porque se você for interpretar quanticamente, você vai ver que elas são apenas energia vibracional, ou seja, uma cordinha vibrando, tá, mas e quando ela se comporta como matéria? Vamos pegar o exemplo do fóton, tá, só que o fóton já é uma composição de partículas menores, tá, então, vamos pôr o fóton apenas como ilustrativo. Toda subpartícula, ela tem esse comportamento que uma hora ela se comporta como energia onda, em outros momentos ela se comporta como energia massa, mas todo mundo falava, mas, era um pouco, mas e essa tal dessa energia, o que é isso? Por que isso? Pra quê? Da onde vem essa massa? né, porque pela relatividade geral, se você fizer a conta, a conta não funciona, ela tende pra infinito, essa energia, e não, ela é uma energia que tá em todo lugar, né, tá em todo lugar, porque o universo existe, pelo que eu sei, eu sou matéria, né, eu sou palpável, pelo menos teoricamente, e virou aquela pergunta, mas, meu Deus, como é que pode ter massa? Né, e ficou essa discussão, tá aí em 2013, com todos os dados que o LHC proveu a gente, criou, confirmou-se a teoria de Peter Higgins, né, do bóson de Higgins, que foi chamado pela imprensa da partícula de Deus, porque todo mundo achava que ela seria, vamos dizer assim, o fim da linha, né, ou seja, a partícula primordial que deu origem a todas as outras, né, mas hoje já se sabe que ela é um elemento componente, mas não é o elemento final, mas eu vou pedir pra você explicar isso, por favor, continue. Tá, me lembra de responder isso depois, mas, o que que aconteceu? E ficou essa questão de, mas por quê? Né, por que que, vibração e energia é uma coisa, vibração e energia e a massa é outra? Não, são a mesma coisa. Mas aí vem a pergunta, e como isso se transforma? Tem que ter alguma coisa? Tem, o bóson de Higgins. Aí você vai falar, mas como você explicaria o bóson de Higgins de uma maneira simples? Muito fácil. Imagine que você tá numa piscina com água com a cintura, tá bom? Sim. Mas você tá ali quietinho, daí você fala, pô, ah, vou ali no canto da piscina e você começa a caminhar, tá certo? Enquanto você tá parado, você não nota resistência nenhuma da água. Você tá parado, a água não faz diferença nenhuma pra você. Mas a partir do momento que você começa a se deslocar, né, ela vai começando a gerar uma força contrária, né, ela vai tentando barrar, diminuir a sua velocidade, né, e quanto mais força você coloca no, vamos dizer, no piso da piscina pra tentar andar mais rápido, mais você sente a água te segurando, tá? Isso é uma coisa que acho que todo mundo já sentiu uma vez na vida, né? Muito bem. O que que acontece? O bóson de Higgins, na verdade, o campo de Higgins, né, como ele é tecnicamente chamado, ele é a água da piscina e o bóson de Higgins, que seria essa energia que fica pulando de um estado pra outro nas partículas, né, ela é o bóson de Higgins, ele é o, vamos dizer assim, o mensageiro, o cara que transforma uma coisa na outra. Então, quando tudo tá só vibrando e tem a energia do bóson de Higgins aqui e só vibração, você não tem o campo de Higgins, ou seja, vamos fazer a correlação, você estaria parado dentro da piscina. Isso. E quando você começa a se movimentar, o bóson pula pro outro lado e vira a água da piscina, então ele vira um campo, como se fosse um campo magnético. Mas aí depende da reação de movimento de uma outra matéria. Sim, que é a própria partícula tentando se mover. então o que que acontece? Conforme, de acordo com o tipo de interação que essa partícula tem com a matéria, tá, esse campo de Higgins vai acrescentar ou não massa a essa partícula. Vamos dar um exemplo, tá, um elétron. Você vai falar, bom, mas elétron nunca fica estacionário, concordo. Mas ele tem dentro de si, né, como componente o bóson de Higgins. Por quê? Porque se não fosse o bóson de Higgins, a velocidade que o elétron gira anularia, ou seja, seria maior do que a força que o segura, né, que o núcleo gera pra segurar ele. Se não fosse o bóson de Higgins, o elétron simplesmente escaparia de órbita e ir embora e o núcleo ficaria ali vendo navios, entendeu? Então, o que que acontece? O bóson de Higgins seria como uma espécie de pedal do freio, ou seja, opa, não, não, mais que isso você não vai. É aquela placa de 80 km por hora, você passar disso você leva multa. Me ajuda então, né, peraí, me ajuda então, Rogério. Eu posso entender que o bóson de Higgins seria a menor partícula conhecida? Sim. Então, o bóson de Higgins por ser a menor partícula conhecida, ela está em tudo. Aí é que está. Ela faz parte da composição do elétron, tudo é formado de átomos e elétrons estão rodeando os átomos. Então, mas aí é que está. Aí é que está o problema da coisa que novamente a gente caiu na história da partícula de Deus. Esse entendimento que você teve é o entendimento que 99% das pessoas tiveram. Mas então ele é componente de tudo. Não. Ao contrário, ele é um agente externo que estabiliza o sistema. Então, por isso que ele não seria a partícula de Deus, ele seria um dos componentes da partícula de Deus? Então, na verdade, ele como é bom fazer um físico pensar, ai meu Deus do céu, eu me senti inteligente agora. Desculpa, eu não te ouvi, João. Eu me senti inteligente agora, eu fiz um físico parar para pensar com uma pergunta, nossa, eu me senti inteligente agora. Desculpa, fala, Rogério. Imagina. Na verdade, esse conceito da partícula de Deus é um conceito que jornalista criou, sensacionalismo para dar sabor à notícia, para chocar e tudo mais. Nada a ver, não tem nada a ver. Como a Newsboard dizia, não diga para Deus o que ele deve fazer. Newsboard dizia para Einstein, que Einstein brincava que Deus não joga dados com o universo. Aí Newsboard falava, não fala para Deus o que ele tem ou não para fazer, tá? Então, baseado em Newsboard, eu estou dizendo para você o seguinte, não, o bóson de Higgins, ele é o agente, vamos por assim, o componente que dá as coisas massa, ou seja, ele é uma interação de um campo com uma partícula e essa interação resulta numa coisa chamada massa, ou seja, vamos dar um exemplo, um átomo de hidrogênio, ele tem um peso, é claro que não dá para você pegar um átomo de hidrogênio e botar numa balança, né, que ele vai ser meio difícil de pesar, mas existe uma maneira indireta que você pesa o átomo de hidrogênio e eu vou ser sincero, ele é leve por demais, tá? muito, muito leve, assim de cabeça não tem nem ideia de quanto ele pesa, tá? Eu sei que é muito pouco, isso, vamos lá, mas o que que acontece? Se não fosse o campo de Higgins e o bóson de Higgins fazendo o seu trabalho, esse átomo jamais existiria, por quê? Porque ele não teria massa no seu núcleo, ou seja, nem o próton nem o nêutron teriam massa, e portanto o átomo em si não existiria, por quê? Porque ele não tem massa para se manter equilibrado daquela formazinha que todo mundo conhece, né? Então, o que que acontece? Ele é um elemento intrínseco a tudo e ao mesmo tempo ele é um elemento extrínseco a tudo, vamos falar em português, ao mesmo tempo que ele é um elemento totalmente componente de tudo, mas ele é um ao mesmo tempo ele é um elemento que não faz parte de nada, ele só influencia as coisas, tá? ele influencia as coisas a terem massa deixa eu trazer mas meu Deus do céu avião deixa eu trazer de novo então o entendimento de um leigo Boston de Higgs componente campo de Higgins mantém componentes funcionando devido às suas ações muito bem então levando em consideração que tudo é formado por átomos os elétrons são formados pelo Boston de Higgs ele faz parte da composição e mantém essa estrutura devido ao seu agir como um campo isso beleza então entenda qual era o uma das minhas teorias levando em consideração que tudo que existe na nossa realidade ele é composta pelos elementos os cinco elementos terra, água terra, água ar, fogo e espírito sendo que o elemento inicial seria espírito em algumas culturas chamados de a caixa a minha teoria inicial seria de que o Boston de Higgs seria digamos assim para a nossa compreensão nessa realidade a caixa então eu já percebo que não é apenas ele não seria apenas ele mas se bem que ele se mostra como um elemento inicial que compõe todas as outras coisas compõe internamente e externamente ou seja uma composição que se torna digamos assim para manter linear que a gente entende como realidade sim mas eu vou colocar um pouco de pimenta no seu molho pode ser? pimenta e bronca eu diria para você que vamos imaginar o acástico como se fosse uma caixa onde dentro dessa caixa nós temos toda a questão metafísica e espiritual tá bom? sim eu diria que o Boston de Higgins é a caixa ou seja é aquele que mantém é ele é o invólucro e o que tem lá dentro ainda carece de estudo muito opa muito muito então você lembra de todas as imagina quanto nós podemos teorizar quanto aquela questão daquele vídeo que eu te mandei da massa negra com uma frequência nós podemos teorizar você me permite ir um pouco mais além do que isso? eu vou fazer o seguinte no vídeo aqui eu vou cortar um pedaço daquele vídeo e vou colocar aqui para todo mundo ver e entender do que a gente está falando beleza tchau tchau eu diria para você o seguinte que eu vou eu vou extrapolar um pouquinho mais além daquele vídeo que lá no vídeo você vê que é uma bolinha pequenininha né eu vou e condensou a ponto de ter densidade para ser vista entende? exato entendo agora vamos falar uma coisa o sistema solar dá para você não você lembra daquela imagem do sistema solar que você viu na escola certo? certo também tem os planetas e tem o que tem no meio né espaço tá bom se você pegar e fizer novamente aquela soma que eu te falei das massas e tirar a gravidade que essa massa gera e só no sistema solar tá falta o equivalente a mais ou menos dois metros cúbicos de nada não entendi é calma que eu já chego lá desculpa vai lá então não mas eu esperava essa reação esses dois metros cúbicos de nada nada mais é do que energia negra ou matéria negra ou os dois tá e pelo isso é uma teoria um tanto pessoal minha tá bom pelo que eu imagino e pelo que os números assim por algumas vezes mostram essa o bóson de Higgins tem muito a ver com essas duas vamos dizer assim entidades físicas tá ou seja a matéria negra e a energia negra a gente ainda não sabe nem como nem porque nem onde nem nada a gente só como eu vou dizer teoriza ou especuliza seria a melhor palavra especula que ele tem uma ação muito direta em cima dessas duas vamos por assim dessas duas proposituras teóricas tá chamadas de energia negra em matéria negra né então veja você vai falar pô mas dois metros cúbicos desse negócio compensam todo o desequilíbrio do sistema solar é então imagine a massa que essa desgraça tem ah ok mas e por que que a gente não consegue nem ver nem sentir nem detectar nem bom excelente pergunta quem conseguir responder isso ganha um prêmio nobel tá nossa Rogério é muita por exemplo uma das outras minhas das minhas teorias e essa seria também a base da bioestrutura espiritual bioestrutura bioestrutura sei que eu posso utilizar bio mas da estrutura do corpo energético tanto de construções como não construções entende o que eu quero dizer então isso pelo mundo é chamado de várias outras formas mas eu acho interessante colocar isso porque também nós temos no mundo energias que são chamadas de prana energias que são chamadas de ectoplasma e todas essas energias estão certas essas colocações muitas das vezes todas elas se referem a ectoplasma são compostas e são compostas e tem a ação tanto do bófano quanto do campo correto? veja João se deixa eu dar um enfoque físico na palavra ectoplasma pode ser? bom então você já me corrija o que eu entendo como ectoplasma ectoplasma é mais do que energia gerada pelo sangue como é gerada essa energia? é gerada através da queima do açúcar por uma parte da célula chamada mitocôndria correto? corretíssimo então por favor então só que o que você chama de ectoplasma eu posso de alguma maneira chamar de três coisas ultravioleta infravermelho e raio-x tá? onde o maior componente seria o infravermelho o calor do seu corpo isso é muito fácil pega uma câmara térmica tira uma foto sua você vai ver o calor que seu corpo gera até aí nada de novo bioenergia bioenergia maravilha queima do açúcar como você mesmo falou toda queima gera energia gera calor ok então tá comprovado tá ali a imagem térmica ok não se discute beleza? muito bem então o primeiro componente do ectoplasma tá aí pra quem quiser ver tá? segundo componente tá um pouquinho mais de trabalho mas você vê também pega uma câmara sensível a ultravioleta é um pouco mais difícil de achar custa caro pra caramba mas teoricamente você adquirindo uma você tira uma foto de um indivíduo e você vai ver toda uma aura dele de ultravioleta por quê? porque você emite na onda de ultravioleta tá? muito bem vai falar mas e o raio-x da onde vem? da mesma reação química só que claro enquanto os outros dois respondem por 99,99% da radiação corporal o raio-x que você produz através de metais pesados que você tem nos seus ossos tá? que são numa quantidade assim juntando todo material rodoativo que você tem no corpo não dá um bilionésimo de grama tá? então você já viu que é muito né? e se você pegar uma câmera sensível ao raio-x você vai detectar embora muito discretamente mas você vê esse raio-x ok? muito lindo agora pare e pense comigo se nós somos basicamente energia né? na forma de energia química certo? reações químicas de queima sim né? reações químicas de queima ora porque pai eterno nós não irradiamos isso com outras formas de onda as quais até agora a gente não conseguiu elaborar ou detectar né? que nos provém uma comunicação com o metafísico né? então como eu sempre digo como físico eu preciso de uma prova experimental agora na minha crença pessoal eu posso crer nisso não sou impedido disso concordo né? então é como eu disse esta parte vamos dizer assim metafísica é uma crença minha tá? e que é questionada pela ciência não por negação pura e simples não apenas porque nós não temos nenhuma prova em contrário do tipo existe ou não existe tá? ou seja não existe nenhuma das provas trazendo a grosso modo trazendo a grosso modo não existe um equipamento que tenha uma comprovação que possa vir a fazer esta comprovação o único vamos dizer assim equipamento que existe seria o bioequipamento todo mundo tem seria hipótese glândula pineal sim mas aí o que eu quero dizer pra você é o seguinte você estaria olhando a fase bioquímica de tudo isso ok até aí tudo bem a gente conhece o funcionamento da glândula pineal conhece a anatomia conhece etc conhece o mecanismo da coisa não vou dizer que sabe tudo mas o mecanismo da coisa conhece tá? mas o que não se conhece é a influência disso para o meio externo né? volto àquele ponto eu vou até pegar o exemplo do vídeo passado eu enviando energias positivas para o João no trabalho dele de segunda perfeito bom muita gente vai falar isso isso não existe ok para você pode não existir mas dentro da minha fé existe então naquele conceito de quando você envia a luz ela vai percorrer o ano luz e vai continuar percorrendo agora você como ser humano você também pode enviar uma energia até que ela chegue do ponto vibracional A até o ponto vibracional B exatamente todo o contexto que você tem que levar em consideração ao realizar isso emoção intenção elemento mas isso aí eu já estou trazendo para a minha área a meta aqui é tentar desmembrar um pouco da minha área que é magia com o teu conhecimento da física eu acho que pelo menos eu me permito achar que nós estamos até tentando trazer um conhecimento plausível porque nada melhor do que um especialista para falar disso porque eu sou especialista na minha área terapia magia agora eu não posso discutir cientificamente não tenho embasamento para isso eu posso falar a minha fé eu aprendi eu acredito assim eu faço assim agora tendo um embasamento científico além de melhorar a minha consciência para a minha realização trazemos um entendimento do que podemos entender como certo como errado em maioria dos casos pelo menos eu faço esse trabalho com você me melhora assim pensa Rogério para uma mente comum uma mente que não está preocupada no estudo no desenvolvimento da física mas está preocupada em ser um ser humano melhor desenvolver a sua fé de uma forma melhor eu acredito que toda reforma interna é o nome do canal todo conhecimento que pode ser agregado para isso pode ser aplicado e essa é a meta do trabalho porque pensa é chato para burro a gente vai ouvir alguma coisa sobre ele que a gente não quer a gente entende nossa física é algo chato de ouvir física é algo chato talvez porque você não tenha utilizado o entendimento da física como algo que você ama no caso a energia o envio receber de energia uma religião a parte de todo o contexto energético que pode ser estudado que foi comprovado que não foi comprovado um olhar científico isso é bacana demais eu acho excepcional Rogério mas pensa João ao mesmo tempo vamos pegar o outro lado da moeda se eu for olhar para o mundo com apenas o olhar cético da física tá o mundo fica extremamente chato por quê? porque você passa a ter uma visão binária do mundo ou seja isto é comprovado isto não é comprovado se isto é comprovado é válido se isto não é comprovado não é válido então a sua vida vira um vamos por assim entre aspas um confronto tão violento de realidade teorias etc e tal que você também na verdade você enlouquece tá porque você não consegue achar um caminho que justifique a sua existência porque particularmente eu posso estar enganado mas não tem como por exemplo não você me corrige não existe um equipamento que possa definir um porquê de uma determinada emoção não existe você que entende que está sentindo aquilo e muitas das vezes não entende o porquê está sentindo não você quer ver uma coisa acho que a expressão mais visível da alegria é o sorriso concorda comigo e muita gente vai falar que pode ser alegria felicidade pode ser denominada pela a tua alta taxa de um hormônio dopamina por exemplo até aí é plausível plausível mas e quando você ri de desespero é o meu caso não existe perfeitamente preocupação de desespero não adianta a gente tentar generalizar certas coisas não adianta tentar generalizar os certos da vida e os errados da vida a bem da verdade o conceito de certo e errado é um conceito moral e a moral vamos por assim a minha moral e a sua moral tem nuances distintas podem até ter uma linha mestra igual mas as nuances os entendimentos são distintos está certo? por exemplo um outro físico poderia estar dando um outro tipo de explicação aqui você compreende? concordo então é aquela história eu sempre procuro dizer esse é o meu ponto de vista eu não estou generalizando eu não estou aqui questionando ninguém mas o teu ponto de vista ele é baseado em ciência é baseado em dados científicos eu tenho um ponto de vista de teorias com base em algo comprovado e pessoas que não tem digamos assim um ponto de vista científico elas vão se basear pelo menos vamos colocar grosso modo numa questão de fé experimentação erro e acerto experimentação erro e acerto no caso da fé o que eu entendo como isso o que eu entendo como essa questão eu acho o culto eu acho a forma de fé para me fazer melhorar como ser humano onde eu me sinta bem e com base eu escolhi eu me sinto bem sendo evangélico eu vou desenvolver a minha fé para que eu seja a melhor pessoa possível e possa cultuar me religar a Deus com base em uma cultura numa cultura de umbanda numa cultura magística eu vou buscar todo o conhecimento dentro dessa cultura para que também eu me religue a Deus e me torne o melhor ser humano possível consequentemente eu torno a trabalhar a questão da energia à minha volta um fibro melhor e atraio energia melhor isso é a questão de que eu tenho experimentação eu e acerto dentro da fé é você conseguir se achar conseguir me achar é aqui que eu vou ficar é aqui que eu vou seguir e eu acho eu acho me permito achar que seja uma das maiores dificuldades de todo mundo conseguir buscar entendimento sobre aquilo que não compreende dentro da sua própria fé exemplo eu sou sacerdote de umbanda eu digo pra você Rogério faz um banho com milho branco com canjica e aquela água do da canjica você é uma energia pra Oxalá e você toma o banho ótimo por que que eu estou falando isso com base na cultura aprendida que é passada e repassada por gerações não inventei isso agora Rogério olha a diferença estou passando pra você com uma base cultural antiga Rogério eu peço pra você vamos utilizar algumas ervas que não são pouco conhecidas e nós vamos utilizar uma erva que não é de Oxalá mas dentro da energia de Oxalá por exemplo uma erva que não é de Oxalá e que não é compatível com a a energia de Oxalá vamos pegar uma erva do peão roxo peão roxo é uma erva de Exu usado pra um banho de descarrego na energia de Exu como em sã consciência eu posso pedir pra você utilizar uma erva de Exu na energia de Oxalá é eu pedir licença ao orixá Exu porque Exu sempre tem que ser primeiro e pedir a benção de Oxalá pra que a energia Exu esteja fluindo sobre mim através daquela erva com a benção do dono da erva Exu como também a benção do pai Oxalá e aí é difícil de entender a matemática de um cálculo de somar energias e pedir permissão pra utilização de um elemento então existe aquele elemento aquele conhecimento que você recebe a intuição e você vai colocar ele em prática experimentar pra ver se ele vai funcionar e geralmente eu faço isso muito comigo eu não tô ficando maluco não é isso mesmo meu povo é isso mesmo eu faço eu faço experimento em mim antes de abrir a boca pra falar ou seja eu faço a experimentação o erro e acerto dentro de uma cultura que eu fico e também utilizo dos conhecimentos são conhecimentos muito antigos dentro dessa cultura pra passá-los adiante então essa é uma das grandes questões que eu acredito que todo conhecimento que você pode angariar dentro da fé que você propaga ele é necessário falei demais né Rogério desculpa não 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 o programa é seu meu irmão mas não é meu não o programa é nosso e esse ponto de vista é espetacularmente bom agora quer ver eu vou dar um exemplo pra você deixa eu desligar o telefone que esse telefone tá tocando loucamente pode falar pensa comigo a erva da arnica eu não me lembro o nome específico Arnica com canela de velho ótimo produto exatamente só que essa ideia da arnica do emplastro de arnica ou mesmo tomar algumas gotas de chá de arnica não muito mas algumas gotas ou uma colheradinha isso vem dos hindus há 5 mil anos atrás como é que descobriram isso? exatamente então veja hoje claro nós temos todo um ferramental científico de testes farmacológicos blá 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 todo um procedimento um processo vejam aí a questão da validação da como é que é? da vacina de covid tá bom ora se hoje nós temos tudo isso e mesmo assim de vez em quando a ciência dá suas bolas fora né imagina 5 mil anos atrás o cara pegar uma folha sei lá mascar aquela folha ou passar uma coisa não imagino o que tenha inspirado ou levado esse ser humano a manipular aquela planta né e de repente o cara descobre uma coisa que perdura até os dias de hoje concordo com você então sabe a gente tem que entender o seguinte que certos conhecimentos muitas vezes eles estão implícitos em nós só que a gente não se dá conta disso eu vou dar um exemplo você concorda comigo que se você sei lá pegar um uma bolinha soltar ela de uma determinada altura ela cai certo concordo você tropeçar numa pedra você vai ver o chão bem de pertinho não vai não então o que eu digo pra você é o seguinte de uma forma totalmente sensorial e intuitiva você sabe o que é gravidade tá certo e é uma força que para nós físicos demonstrarmos a existência dela haja matemática gosto de matemática mas esse nível de cálculo não tem a menor condição pra eles realmente eu fico com a crítica teórica mas uma questão disso sabe João é assim dependendo de como você quiser explicar a coisa por exemplo se você for usar a mecânica newtoniana as teorias de newton pra explicar a gravidade até que ela não é tão complicada assim tá só que se você for querer se aprofundar na história você entra na relatividade geral e aí eu diria pra você meu amigo que o bicho pega você entendeu no teórico mesmo não então mas eu digo assim e tudo isso nada mais é do que a expressão numérica ou teórica de uma coisa que todo mundo sabe o que é intuitivamente você compreendeu muito dessa intuição muito dessa intuição ela eu acredito que seja a soma do todo que nós somos e do todo da nossa volta ou seja essa nossa intuição é com base numa outra vida essas rememorações que não são abertas pro cérebro digamos assim nossa eu vivi isso na vida passada então eu sei fazer isso agora não mas é uma habilidade que está ali que você trouxe junto pode ser a influência da sua família espiritual trazendo conhecimento pra que você o aplique na sua vida pode ser também a questão do entendimento de ver uma própria reação na natureza como por exemplo você ver aquela folha cair sobre um determinado lugar ou então um bicho está deitado ali aquele bicho se recuperar e você fazer o teste em você mesmo são n dos fatores que podem estar gerando um conhecimento e isso tudo forma que nós podemos entender a grosso modo como intuição e aplicação dessa intuição no caso da como você falou a arnica que perdurou até os dias de hoje conhecimento não mais do que isso milenar pegue o conhecimento dos pajés pegue o conhecimento da acupuntura chinesa então nossa então quantos micro chakras nós temos no corpo não e outra como é que o cara descobriu que pôr numa agulha naquele lugar a coisa funciona você entendeu tem certas perguntas que chegam a ser assim que elas incomodam muito tá certo Rogério obrigado por mais esse bate-papo meu irmão eu que agradeço agradeço a vocês meus irmãos por estarem acompanhando o trabalho não esqueçam de compartilhar o vídeo compartilha compartilha na rede na rede social deixe o like no canal se inscreve no canal e se você puder seja membro do canal ajuda muito se não for desequilibrar você muita paz muito axé e até o nosso próximo programa tchau